Porque o primeiro passo pra eu empreender, o primeiro passo pra eu sair de onde eu estou, o primeiro passo pra eu queimar esse raio dessa caixinha que me prendeu até hoje, dessas correntes, dessas amarras, desses preconceitos, dessa falta de noção alheia, eu primeiro preciso enxergar que aquela caixa em que me colocaram é pequena demais pra mim. Só assim eu vou querer sair dela. Essa caixa é pequena, essa corrente não te serve, essa corrente não te prende, ela só pseudo te limita. E eu mudei, sim, no primeiro esquenta, eu comecei com outros temas na primeira live do esquenta. E eu mudei os temas, eu mudei a ordem, alguns temas são bem parecidos, outros nem tanto, mas eu coloquei o primeiro dia como reconhecimento, porque enquanto eu não me reconhecer como merecedora, enquanto eu não me reconhecer como empreendedora, enquanto eu não me reconhecer como capaz de fazer tudo isso, de tacar fogo nessa caixa, de sair, de me libertar, de ganhar as estrelas, de vender a minha arte, e ser reconhecida pela minha família, de ser reconhecida pela comunidade, como alguém que empreende fazendo aquilo que ama. Eu não sou uma pessoa que pega e revende qualquer coisa. Não, eu sento, eu produzo, eu planejo, eu faço, eu junto os tecidos, eu junto as cores, eu entrelaço as linhas. Eu não pego algo pronto para revender, eu crio.